Se inscreva no canal e também no inscreva-se que estão aparecendo aí no canal que estarão em baixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Tchau! PEDU, 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 PEDUREDU, PEDU, PEDUDU. A toalhesação selvagem que na verdade tinha de se chamar a toalhesação do elem... Oi! 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 Oi, oi! Oi, pessoal! Estamos de volta! Mais uma vez com Minecraft Quarta Série 1.19! É a atualização The Wild Update Que significa atualização selvagem Que, na verdade, na minha opinião Essa atualização nem podia se chamar atualização selvagem Sabe por quê? Sabe por quê, cara, espectador? Sabe por quê essa atualização não consideraria como atualização selvagem? Sabe por quê? Sabe por quê? Por causa que essa atualização selvagem Não atualizou nenhum outro bioma selvagem Apenas o bioma do pântano Então essa atualização selvagem podia se chamar o seguinte Podia se chamar assim, ó Essa atualização, na verdade, era pra... Na minha opinião, essa atualização não podia se chamar atualização selvagem A minha principal questão é que essa atualização tinha que se chamar assim Assim, mais ou menos assim, ó The Swap, LA e Wild Update Esse era pra ser o verdadeiro nome da atualização 1.19 Só que não E a Mojang fez uma espécie de coisa chamada The Wild Update e Atualização Selvagem Só que essa atualização selvagem foi muito pouca A gente achava que os outros biomas iriam ser atualizados Mas não Mas não A Mojang mentiu na nossa cara graças à Microsoft Que merda Por causa que graças à Microsoft agora a Microsoft está estragando o braço do tente Minecraft Querendo obrigar a Mojang a seguir a sraga dela Que filha da mãe Estamos aqui de volta mais uma vez com o nosso em que grandíssimo mundo Chamado 4ª série 1.19 Temos aqui todos os nossos animais Inclusive esses novos sapos que acabei pedindo pra esses sapos se produzirem Ok, o que será que devemos fazer hoje? Será que exploramos um pouco o mundo? Ou será que devemos explorar o mundo do Nether? Ou será que a gente vamos ir pro Nether pra minerar alguns minérios como o Netherite? Ou será que devemos ir para as cavernas? Que faz tempo que eu não vou ir nas cavernas Pra eu explorar um pouquinho e encontrar É mais biomas skunks lá E vamos ver o que esse aldeão tem pra nós Hum, não tem nada suspeito Então diz tchau pra sua liama Tchauzinho liama Ai não, minha espada quebrou Quebrou Mata com um machadão Ai matamos sim Agora vamos matar esse caralho com uma espada ali Diamante 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 E agora vamos guardar esse queridíssimo couro Esse couro lá dentro Pra gente se quiser fazer mais livros Aqui ó, couro guardado né Pra gente fazer mais papel Pra fazer mais um montão de outras loucuras de merda Ok, vamos indo um pouquinho lá pro Nether Por causa que eu quero fazer um teste com esses sapos aqui Tipo, com esses sapos aqui Deixa eu ver, cadê o sapo principal Que eu quero buscar Ali, 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 ali está É amigo, filho de sapinho e sapinha Venha comigo Vamos ir pro Nether Tá, só aqui pros papo ver Eu não quero que esse sapo morra no Nether Por causa que eu quero fazer um teste Quero fazer um teste, quero fazer um teste Ah não, ele foi pro Nether Vamos lá, entra, entra, entra no mundo Por favor, diz que não caiu na lava Por favor, diz que não caiu na lava Por favor, diz que não caiu na lava Eu espero que esse sapo seja inteligente Por favor, diz que não caiu na lava Uh, ainda bem que não caiu na lava Ok, sapo Siga-me Isso, siga-me Siga-me Vamos lá, eu tô te puxando Vamos lá Vamos, 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 vamos Ih, eu tinha esquecido uma parte de armadura Alguma parte de armadura de ouro Pra eu ser do time dos pilhens Mas dane-se agora Por causa que eu quero fazer um teste Não, não, não Por quê? Por quê? Pero por quê, sapito? Por quê? Eu não acredito que esse sapo fez isso, cara Que merda mesmo Mas pelo menos eu acho que tem um outro sapo Por aqui em algum lugar Já vou ir lá procurar esse outro sapo Mas provavelmente eu vou precisar buscar o laço Ok, jogo, não trave muito Ok, vamos lá, abre isso aqui Deixa eu ver Aqui, ó, tem mais laços Ainda bem que eu tinha mais laços aqui ainda Ok, agora vamos levar mais um outro sapo Os únicos sapos que eu não quero levar são Aqueles ali que serão os principais criadores de sapinhos Eu me lembrava que eu tinha encontrado um outro sapo por aqui em algum lugar Em algum canto por aqui Deixa eu lembrar onde será que eu encontrei esse outro sapo Aqui está Aqui está o outro sapo Ok, vamos indo lá pro Nether, sapinho Vamos indo lá pro Nether Me siga-me, me siga-me e não E só espero que você seja mais inteligente do que aquele outro sapo lá Que eu tinha levado o Nether Aquele outro sapo lá é muito burro Tá, pra mim é preciso retirar Peraí, não, 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 peraí Tem que trazer ele um pouquinho mais perto pro Nether Tem que trazer ele um pouquinho mais perto pro Nether Um pouquinho mais perto, um pouquinho mais perto Um pouquinho mais perto, aí, aí, aí Aí, vamos lá Cara, que legal o sapo tendo essas animações Não, é pra lá Pra lá, pra lá, pra lá Empurrei ele, sim, empurrei ele pro Nether Agora vamos entrando pro Nether Prontamos aqui Por favor, não vai pra lava, não vai pra lava Não seja burro, não seja burro Como aquele outro sapo lá Vai Só me siga Me siga, me siga Não vai pra lava Não vai pra lava, não Não vai pra lava Não Sobreviva, sobreviva, sobreviva Não Por que esse sapo é tão burro? Que merda, velho Eu não acredito Por que esses sapos são tão burros, velho Ai, eu não acredito que eu sacrifiquei mais um outro sapo Agora deixa Depois eu vejo algumas coisas Ok, vamos indo, eu acho, então Pras cavernas, então Faz tempo que eu não vou ir pras cavernas Então, é É, o que será que eu preciso? Ah, sim, eu vou precisar fazer mais livros Preciso fazer mais livros Mais livros, mais livros Vou necessitar fazer mais livros Pra eu fazer mais bancadas e mais outra coisa Pra finalmente completar aquela bancada lá de livraria Bancada de livraria Bancada de livraria Bancada de livraria Bancada de livraria 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 Algum dia Minha mão Também O meu Minecraft é bedrock Só que mal do celular Bedrock versão celular Então o problema é que eu não sei que dia Que essa espécie de coisa De bedrock Fica parecido com a Java Edition Vai estar aqui na versão Mal do celular Bedrock celular Vamos ver Por causa que a Mojang Não sei o que está dando nela Ok, agora vamos colocar aqui Outros livros Aqui, ó Pra A bancada de livraria Ter mais poder Pronto Acho que já está completado Só que eu não gostei Me dá essa outra árvore Bem aqui Deixa eu ver Será que eu tenho Algum item com Um toque suave Será? Não, não tem Ah, deixa aí Deixa aí Depois eu planejo Fazer aqui com ela Ok, agora vamos indo Explorar as cavernas Que faz tempo Que eu não exploro as cavernas E que faz um tempinho Que eu não vou Para as cavernas, né Aqui é a última vez Uma cachoeira Só que eu removi Essa cachoeirinha já, né E ali tem mais tartarugas Ai, falando em tartaruga Falando em tartaruga Falando em tartaruga A única coisa que eu não entendo Eu entendo Isso aqui, ó Eu não entendo Por que raio Esse ovo ainda não eclodiu, cara Eu tô Eu acho que no mínimo Passei já uns 40 dias E esse ovo de tartaruga Ainda não eclodiu, cara Esse ovo de tartaruga Mas será que precisa de sol Para ela conseguir eclodir Ou será que Ou será que é assim o ovo Sabendo que lá na minha série 1.18 No meu mundo 1.18 Isso não demorava Isso tanto Ai, ovos e tartarugas Parece que demoram bastante, hein Ainda vai demorar Para esses ovos eclodir Mas a gente Devemos esperar, né Devemos esperar Cara, essa textura HD Que eu baixei Até que seria uma boa ideia Ser uma nova textura do Minecraft Também, desde a atualização 1.14 A Mojang teve A grande ideia de mudar A textura do Minecraft Deixando a textura do Minecraft Mais bonita do que a anterior Também, a anterior era um pouco Meio chata E meio feia Um pouquinho Mas agora temos uma textura Mais legal Mais bonita E essa textura HD Que eu baixei Até que seria uma boa ideia Ser uma nova textura Quando o Minecraft chegar Sei lá Na atualização 2.0 Quando o Minecraft chegar Na atualização 1.24 Ou na atualização 1.20 Talvez Ok, vamos indo Nas profundezas das águas marinhas E vamos descendo por aqui Perfeito Ai, faz quanto tempo Que eu não vou Indo pra essas cavernas E também a série E também o episódio De animação minha Que eu tava fazendo lá Que é do dia dos otários Ainda vai demorar muito Pra ser lançada Ainda E também vai demorar Outra coisa Que vai demorar bastante Pra ser lançada também É Alguma nova episódio Do Coronavírus Alpha Que eu tenho certeza Que alguns de vocês Estão sentindo saudade Dos episódios Do Coronavírus Alpha Tá, mas pelo menos Vou tentar Tentar me lembrar Terminar Ok, eu prometo Que eu lembro de terminar Por causa que as vezes Eu tô meio que Meio atrapalhado um pouquinho As únicas coisas Que me atrapalham muito São a escola As atividades de casa Inclusive a TV Também tomar banho E também perder tempo Fazendo café também É completamente Umas coisas Que eu não deveria Estar fazendo Mas tenho que fazer Senão Se não Alguma pessoa Vai me chamar De Filha de uma égua Que é o pior nome Que alguém já podia chamar Por uma pessoa E as lulas brilhantes Estão renascendo por aqui Sim Isso é um perfeito respawn Pra ela nascer lulas Brilhosas Brilhante Brilhosas Tanto faz o nome Que a gente dá Pra essas lulinhas Novas do jogo Que na minha opinião Não podiam ser escolhidas Pra ser adicionadas no jogo Elas são meio Que um pouquinho inúteis Bem, não tão inúteis Assim Até que a A tinta delas Até que é bem boa Mas tinha outros mobs Que eram bem melhores Do que ela Aqui Chegamos aqui O local onde eu mais gosto E aqui temos os blocos skunks Os blocos skunks Ai Tinha Fia da mãe Mas pelo menos Até tudo bem Vamos ficar tranquilo E vamos indo explorar um pouquinho Nessas cavernas skunks As perigosas cavernas skunks Então bora explorar Essas cavernas skunks Sabendo que eu já até Explorei um pouquinho Sabendo que eu já até Explorei um pouquinho Nas cavernas skunks Só que em modo criativo Aqui temos uma cachoeirinha E nenhum sinal ainda Dos blocos skunks Outros blocos skunks Também não me lembro Onde eu achei outros blocos skunks Mas se eu não me engano Em alguma parte Dessa direção por aqui Blocos skunks 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 Bem, eu sei que o nome Desses blocos novos do jogo Meio espacidos com o portal Ender São chamados de blocos skunks Mas na minha opinião Eu chamo mais deles Blocos skunks Para ficar mais exato o nome E também mais perdi Também eu já explorei Aqui nessa outra parte Também Já no modo Meio que no modo criativo também Aqui tem uma gosa E aqui é onde Estamos indo Para outros blocos skunks Aqui Quando eu estava indo No modo criativo É por aqui Onde eu tinha encontrado Outros Alguns outros blocos skunks Por aqui Cara, andando por aqui Nesse local Onde tem os blocos skunks Até que é bem perigoso Também Aqui é meio cheio de Às vezes Na linha está cheio Desses blocos comuns De skunks Também está cheio Às vezes de Outros blocos por aqui É E outra coisa também É que a Mojang Deve Não está bordo Ah, vem em cima Oi, que susto Desgrama A coisa bem legal Que a Mojang Agora finalmente fez É que finalmente O Warden Que a gente achava Que ele nunca podia ter um drop A Mojang decidiu finalmente Dar algum drop Para o Warden Como um drop Que é dropando Aquele bloco chamado Skunk catalisador Que é um novo bloco do jogo Jogo que nos ajudará A conseguir mais XP Quase A Mob Trap Que algum dia Vou tentar fabricar Essa mob Chamada Mob Trap E mais um Outras coisas Foi por aqui Que também explorei No modo criativo E entrei mais outros blocos skunks E porque Acho que não tem nada Só mais blocos skunks Bem, se eu não me engano Eu acho que o único jeito De você conseguir encontrar A cidade A cidade A cidade Onde o Warden mora Se eu não me engano Eu acho que é indo Seguindo os blocos skunks Se eu não me engano É pelo menos assim Que eu penso Mas acho que não sei Se é assim ou não Mas as cavernas Ficam muito perigosas Bem, esse bioma skunk Que é o novo bioma das cavernas Até que é um bioma Bem Bem Complicado de explorar E também bem perigoso Também Por causa que esse bioma Tá cheio de alguns blocos skunks Bastante perigosos Que dedos unidos a gente acha Que são Ai O skunks Precisa de uma régua Cadê ele? Onde ele foi? Ah, acho que eu não te vi Toma Pra aprender a lição De não ter me dado uma fechada Eita Oh, não Merda, velho Cadê esse bloco? Ó, tá aqui esse bloco É esse bloco aqui Que invoca o Warden, não é? Vamos Será que a gente devemos quebrar Ou será que a gente devemos Ver um pouquinho o Warden? Eu não sei, cara Só sei que esse bloco aqui Me dá um medo ainda Ui, ainda bem que eu não chamo o Warden Não Tem outro aqui Escondido ainda Chamei o Warden? Não, não Se não me engano acho que é 3 Não, filha da puta Corre, corre, corre Tá, se eu ativar pela 4ª vez Esse bloco invoca o bicho E eu tá meio ferrado Por causa que mesmo assim Eu tô no full diamante Que sabendo que mesmo assim Eu tenho essa armadura de diamante Que ainda não encantei com Com encantamento de Proteção Ó, tem uma que tá com proteção nível 4 Mesmo assim eu Sabendo que Mesmo assim Usando essa armadura de diamante Eu posso ser morto pelo Warden Com apenas 2 golpes Sabendo Sabendo que Eu vou não chamar a atenção Filha da porra Só sai, só sai, só sai Só sai, só sai Só sai, só sai Oh não, merda Eu sei que ele chamei um monstro Vamos lá, vamos lá Cadê o verdadeiro monstro do Minecraft? Sai daí Oh meu Deus do céu Se eu não sair daqui agora Ele vai me vir Se eu não sair daqui agora Ele vai me pegar Ele vai me buscar Ele vai me destraçalhar E do nada Eu tenho certeza Que esse Warden aí Deve ser uma fêmea E se for uma fêmea Cara Ela vai querer chupar Minha banana Eu completamente tenho certeza Que esse Warden aí Deve ser uma fêmea E se for uma fêmea Isso quer dizer que ela deve Ela deve estar querendo Procurar alguém Para chupar Eita, o que? Como que ela viu? Corre, 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 corre Peraí, como que ela me... Peraí, não Ah, ainda bem Acho que ela não me viu Ela só apenas viu Aquele mob lá do... Que eu acho que estava Presente do lado dela Rui, que susto, velho Eu achei que ela tinha conseguido Me detectar Mesmo não tendo Sendo maio Também é uma desgraçada Da Warden Tem uma habilidade Que é farejar, gente Deixa eu ver onde ainda está Tem que ficar em silêncio Calma, calma Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Sei lá, tem que fazer um... Calma Tá bom, cadê ele? Ué, o coração dele não está mais batendo Ou ainda continua batendo Cadê ele? Ou ela, na verdade Tenho certeza que ela deve ser uma fêmea Tenho certeza que deve ser uma fêmea Talvez ela está pensando Eu quero chupar Levenina de um primata Quero chupar Levenina de um primata Tenho certeza que é Ela está procurando um humano Não mostra Para ele chupar Uma merda Ai, pelo menos aqui não tem o bloco skunk Skunk, skunk Tinha uma ideia Ixi, chamei o Warden de novo Corre, socorre, socorre, socorre Eu não sei onde ele está Eu não sei onde ela está Eu não sei onde ela está Eu não sei onde ela está Só foge Olha, amigo, pumba 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 Tá, eu não sei onde ele está Ela ou ele, sei lá Não sei se ela é uma menina ou uma menina Mas acho que tenho certeza que ela deve ser uma fêmea Ô, seu filho de uma Ô, seus bando de apocalipse Sai daqui Que bando que você me gostar Tá, cadê ele Cadê ele, velho Ai, não, ele me deu Eu acho Não, não, não Ele só está mandando esse efeito Só para eu não conseguir enxergar ele E me buscar mais fácil Fia da mãe Cara, esse Warden tinha que ter essa habilidade Também parece que o maincara virou agora um jogo de terror Não mais Mas a gente pensou Vamos esquecer que o Minecraft agora é um jogo infantil Vamos transformar ele agora em um jogo de terror Agora vamos mudar o Ok, estamos aqui de volta de novo, gente E creio que o Warden se acordou de novo Ou, ah, o Warden se acordou de novo Alô Tá bom, vamos para uma dessa Que é a história também Eu tinha saído do jogo por causa Que eu estava meio travando um pouco Hum, tive uma ideia Vamos tentar lá de novo Vamos ver aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo dar um tiro dali, ó Tá, o Skunk Shracker está bem ali Está bem ali Então, se eu não me engano Se eu fazer mais um outro barulho também Ele já completou três barulhos já Então, se eu não me engano, eu acho que Se eu não me engano, ela quer se eu fazer Isso aqui, será que ele chama atenção ainda? Deixa eu ver aqui Chamou! Corre, 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 corre Oh, não! A Warden se acordou E me fudir Tá Acho que ela só, o coração dela só está batendo, né O coração dela só está batendo Talvez é por causa que ela aqui Esse sexo Tá, mano, quero ver o bicho, cara Quero ver a bicha Cadê a bicha? Cadê a bicha? Cadê ela? Ai, meu Deus do céu Eu acho que é feio Essa é feita só pra querer tentar me enganar, velho Também, esse Warden Ele é só que nas lança a ser feita na gente Só pra ela nos enganar Pra depois ver E depois que eu não consegui tentar procurar a gente Essa Warden aí, cara, é muito perigosa Ué, cadê o coração dela? Cadê as batidas do coração dela? Ela desapareceu? Opa, não posso fazer mais nenhum barulho Olha, minha filha da puta! Olha, minha desgraçada! Toma um tiro na cabeça pra se filhar Cara Não, preciso sair daqui, velho Preciso sair daqui, preciso sair daqui Mas ao mesmo tempo queria ver um pouquinho a bicha, velho Tá bom, se eu não me mover Eu acho que ela não consegue me escutar Também, essa é a principal habilidade que a gente tem que ter Olha, minha filha da vida! O meu, eu tô vindo nessa direção Não, não quero que ela venha nessa direção Não quero que ela venha nessa direção Não, não quero que ela venha nessa direção, não Eu não quero que ela venha nessa direção, não Vai Rápido, 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 cara Eu não quero que ela venha nessa direção, não, cara Eu não quero que ela venha nessa direção, não Será que ela tá vindo nessa direção? A única coisa que eu tenho que fazer é esperar os 60 segundos acabarem No mínimo é um minuto que ela fica aqui Vamos lá, vamos andando porque Acho que daqui ela não escuta meus passos Ok Queria muito ver a dimensão dela, como ela se enterra, mas Não vai dar tempo Vamos lá, ainda bem que eu tenho uma picareta E bem resistente Olha, ainda dá disso O coração de um Warden é tão forte Ai não, velho Ai não, ai não, ai não, ai não Por favor, não caiam sem sumir O coração dela ainda bate Ui, quase Creeper, filha da mãe Quase Mata do coração Ai De onde esse Creeper aqui é um espaço pequeno? Ah, espaço pequeno, nada Sai aqui, zumbis Segundo já passaram, mas acho que ela não quer desaparecer ainda Ok, vamos indo Encontrando esperando, cara Cara, como vou conseguir chegar do outro lado com esse mob O coração dela bate Isso indica que ela ainda tá Tá tentando me procurar Ela tá tentando me procurar Aqui que eu paro, me paro Tu me procura, me paro Olha só, um bioma verde Um bioma mais bonito do jogo Mas não tão bonito com a Warden perto Cara, essa rua já passou acho que no mínimo dois minutos e essa Warden não desaparece Acho que ela tá querendo me procurar Mas vou procurar outro móvel Os outros móveis tem uma carne mais deliciosa do que a minha Opa, pera Acho que o coração dela parou de bater Ui, mirada O coração dela ainda bate Opa Esse barulho é da animação dela lá de escavar embaixo Ai, estou livre, estou livre, cara Estou livre Acho que ela parou de me perseguir Ai, nossa, passou um minuto já e ela não quis desaparecer É tudo por causa de palha de lombro Eu acho que ainda bem Eu espero que ela não esteja me enganando, né Também, às vezes eu tenho certeza que o Warden tem a inteligência de nos enganar às vezes E ainda bem que ela não me detectou Que se ela me detectasse Fudi pra mim Bem, mas pelo menos eu vou perder meus itens Ainda bem que eu ativei o modo de manter inventário É o melhor modo de a gente adicionar Manter inventário pra gente não perder nossos itens Estão com facilidade e um monte de coisa Será que ainda devemos explorar esse local aqui Pra eu encontrar a cidade A cidade perdida Acho que sim, né Vamos explorar um pouquinho mais Só que o principal problema é que eu tenho que destruir aquele bloco Filha da puta Eu tenho que tentar destruir aquele bloco Que é o bloco que detecta nossos movimentos Tá Vou só ficar com alguma coisa na mão, só Aí como eu desço daqui Ainda bem que não detecta Ui, que medo, véi Que medo Tá, agora quebra Agora quebra, 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 quebra Isso Morreu 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 Morreu, morreu, morreu Mas que medo Demais o Warden Vai tomar no cu Ai, tem ali outro bloco Ó, mais um bloco daqueles lá que invocam o Warden Calma Calma 3, 2, 1, vai Vai, 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 vai Destrói Ai, o caminho tá livre Ou menos livre Ainda tô vendo mais o bloco dos Skunks pra cá É, não tão livre assim Nossa, tem meio tempo pra ficar numa parede Ai, que burra Tá, pelo menos eu não batalhei contra o Warden, né Também, não é muito recomendável batalhar com o Warden Mas também, né A ideia não é batalhar contra o Warden, não A ideia mesmo é É explorar as cavernas E encontrar a cidade do Warden E roubar alguns itens que o Warden tem dentro das cavernas Mas também, né, lá na cidade do Warden Que é a cidade das cavernas profundas Tem um monte de coisas lá Podemos tentar encontrar algumas coisas lá E muita coisa também Sabendo que até que eu baixei também um mundo meu chamado Um mundo onde eu vi um pouquinho direito da cidade das cavernas profundas E a cidade das cavernas profundas deve ser bonita Ela é bem insultadora também Ah, começou a aparecer bicho de novo Toma um tiro na cabeça pra ver se vale Tiro Toma na cara Toma na cara Toma na cara Agora que me deixem o Mineraquieto Ui, essas cavernas novas aqui Eu acho que agora se tornaram mais difíceis ainda, né Também, parece que a dificuldade das cavernas agora aumentou um pouquinho, hein Uh, é só cobre Necessita de cobre Tá bom, ó Toma na cara Até que é bom pegar alguns cobres aqui Pra gente se quiser inventar uma estrutura feita de cobre Depois mais algumas coisas lá na frente Ok, vamos indo continuar mirando por aqui Vamos ver o que a gente acha por aqui Também, eu já encontrei duas minas abandonadas Eu encontrei esse bioma Skunk E quase morri por esse bioma Skunk E mais um montão de outras coisas Sabendo que depois quando o Warden te detecta É meio que impossível de Fazer ele te... É bem difícil despistar o Warden Exatamente, é bem difícil despistar o Warden Muito difícil Mas é muito difícil mesmo despistar o Warden Bem, é fácil o Warden conseguir nos detectar Mas a coisa mais difícil mesmo é de despistar ele Que despistar ele é um pouco meio impossível de conseguir Um pouco não Bem difícil de conseguir Mais quatro não Mais três peques de toche Desculpa Ok, vamos aqui pegando mais ferro Ainda bem que minha preta está com encantamento de fortuna Não está com fortuna três Mas mesmo assim é fortuna o suficiente para me ajudar a minerações Perfeito, cara Com picaretas com fortuna vai te ajudar muito bem A conseguir mais diamante e também mais algumas coisas Como esse ferro aqui Pronto, 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 pronto Desafio Criar um Warden Só que um Warden com aparência de dinossauro Chamado de Warden sauro Talvez um pouco bonito ou não muito bonito como o Warden do jogo Talvez um pouquinho parecido ou não tão Uma textura um pouco quase parecida com a do Warden Ou não tanto com a do Warden E é rapidinho o seguinte E é rapidinho o que vocês chamarem é a lenda do Warden sauro Onde o Onde o Fischer Fischer conta a história do Warden sauro E depois do nada ele cai numa caverna tão profunda E do nada ele cai numa caverna tão profunda Mas tão profunda Profunda, profunda, profunda Que cai numa caverna profunda Que cai numa caverna tão profunda Mas tão profunda Que acha a cidade do Warden Do Warden sauro Onde encontra uma cidade estranha e destruída Cheia de blocos skunks E nesta cidade Ele dá umas pequenas olhadinhas nos baús E também umas pequenas olhadinhas Nas estruturas Inclusive na estrutura grandona Que tem a aparência de um portal E depois do nada se criativa um dos blocos shunkers Que é um bloco Shreinecker Faz parecido com o nome do Shrek Acorda o Warden O Warden sai debaixo dos blocos skunks E começa a atacar todos os... E começa a atacar todos os... E começa a meio que... Escutar os passos do Fischer E o Fischer tenta escapar Mas depois leva um socão do Warden E depois ele leva um socão do Warden E ele do nada acorda E percebe que era apenas um pesadelo Por enquanto Depois ele leva um socão do Warden E acorda da cama E percebe que tudo que ele tinha visto Era apenas um pesadelo Pesadelo terrível de... Pesadelo... 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 Lindo... Dá o fora... Eu tinha duas puções de força Que eu não usei pra bosta nenhuma Pra bosta nenhuma... Ai... Falando em mineração... Primeiramente eu acho que eu vou precisar ir no banheiro Por causa que eu tô com a bexiga... A be-r... da E aí E aí Mãe, que lê, filho. Filhada, pô, 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 pô. Mãe, que lê, filho. Mãe, que lê, filho? Falaram. Mãe, que lê, filho. É, bugou um pouquinho a animação do Arden aqui, hein? Bem, eu tinha invocado um Arden por aqui pra eu tirar uma foto aqui Pra colocar na imagem desse vídeo aqui novo que eu tô lançado Que é o episódio, eu acho que 10 Tenho certeza, hein? Você disse o episódio 10? Nossa, que legal! Olha só o que temos aqui É aquele mesmo coisão, hein? Vamos remover uma tocha e vamos ver como os zumbis vão responder essa coisa Ou melhor, vamos destruir isso aqui que lá embaixo já tem um Um red spawn de monstros pra transformar como uma pequena mob trap Algum dia por aí eu planejo criar uma mob trap Algum dia depois por aí Ai, falando um pouquinho de mob trap Eu tenho que aprender como se usa redstone Também, redstone eu gosto mais de usar ele pra fazer coisas de poções Só que eu nunca uso ele pra fazer outras coisas como Como, como, como É, como Outras coisas, tipo Pra fazer coisas tecnológicas E meio que engenharias Estilo moderno, mas vamos assim Também, eu quase nunca uso o redstone E às vezes eu deixo o redstone comigo quase pra trás Quase Lembrando que o redstone é usado pra fazer mais algumas outras coisas É, às vezes eu faço minhas mob traps um pouco meio feias E aqui temos os skunks catalisadores Não, os mo... Os detectadores de... De sons Os detectadores de sons Por quê? Por causa que eles se detectam Cada som nosso Cada um dos nossos sons E completamente recebi uma skunk Até que é bem legal Só que o principal problema é que eu achei que Que eu ia tentar procurar a cidade Pra eu conseguir tentar achar a cidade das cavernas profundas Só que eu acho que eu não consigo achar as cavernas A cidade das cavernas profundas Também, a cidade... A nova cidade do jogo Chamada a cidade das cavernas profundas Se eu não me engano é considerada como a cidade Mais difícil de achar Se eu não me engano Eu acho que é mais ou menos assim Que as pessoas dizem Disseram Você, o maldito bicho feio Caramba, tá um soco na cara Obrigado, obrigado Obrigado por matar Tem Agora continuo minerando aqui mais ferro Por causa que eu necessito muito ferro E talvez um pouco mais de diamante Tá bom, cadê o local onde eu tinha minerado? Tá bem aqui, ó Vamos dar uma olhadinha se nasceu algum Algum fragmento de ametista Nessa estrutura aqui, né Vamos ver então Usando aqui alguns blocos Por aqui, ó Merda Pronto Tô conseguindo minha própria escada Pra chegar aqui nesse topo Tá, esses fragmentos de ametista Ainda não cresceram ainda Também graças aos malditos chunks Que a Mojang nos deu pouquíssimo chunk de volta, né Ai, cara Cara, é uma pena que não dá de minerar Esse bloco Onde nasce os fragmentos Onde nasce esses cristais de ametista Cara, é uma pena, velho É uma pena grandíssima E o pior tudo Que ela não é minerada Com picareta de toque de seda, cara Que isso também dá uma raiva também, né E meio decepcionante também Também A culpa é da Mojang Que nos deu apenas 10 chunks só Só isso que ela nos deu Ela nos deu pouquíssimo chunk Eu acho que é por causa Que ela tá seguindo demais Os mandamentos da Microsoft É, a Microsoft ia ter que Tá sendo agora uma empresa Meio chata igual a Disney E também igualzinho a Epic Games Eu tô com uma picareta de netherite Na verdade duas picareta de netherite Com uma picareta de netherite Explorando as cavernas do Minecraft As cavernas profundas Onde são essas cavernas perigosas Onde guarda o ar E também explorando as cavernas skunks Onde guarda o ar Será que Se eu continuar explorando bastante Essas cavernas profundas Será que tem chances De conseguir encontrar A cidade Das cavernas profundas Se eu não me engano Algumas pessoas dizem Que a cidade das cavernas profundas É uma cidade bem difícil de achar Uma estrutura bem difícil de achar Mas não tá muito difícil Se você tirar o mapa dela Eu estou vendo aqui Um monte de mobs inimigos Mas ainda bem que eu tô com Um full diamante E posso deitar Usar eles bem facilmente Ih, a aranha se matou Ok Uh, aqui temos um enderman Perfeitíssimo pra matar Então é isso Toma Dropou minha pérola ainda Não dropou minha pérola ainda Isso me deixou com raiva Isso me deixou com raiva Me deixou com raiva E aqui temos a estrutura A mesma estrutura de mineração E eu encontro outra parede E encontro outra cavernas E outra parte da mina abandonada Uma cavernas bem esquisita Acertei Toma, não, não acertei não Toma Pronto, isso pra você aprender a não dar mil flechadas Ih, pensou mil Será que não tem mais nenhum sinal de diamante por aqui Sei lá, não sei Só sei que eu acho que deu um pouquinho mais essa parte da caverna Também, eu não sei porque eu caí daquele buraco Mas depois eu uso o modo criativo pra conseguir subir de volta Eu tô full de diamante Tá, vou demorar demais Explorar essa caverna por aqui Então vamos indo dar o fora Oh, diamante, diamante, diamante Ah, só um diamantezinho Por que são diamantezinhos? Só a caverna seria da desgrama Ok, vamos tampar essa mini cachoeirinha aqui Aí, tampamos a mini cachoeirinha E vamos seguir aonde será que essa mini cachoeirinha nos leva Oh, meu pai amado Mil, seu, meu pai amado Mil, seu, meu, Cristo Eu conheço muito bem essa parte da estrutura, velho Isso aqui é uma estrutura das cavernas profundas Que legal Nossa, mas perto Nossa, mas misturado com Com uma dessas outras estruturas aqui Misturado com a estrutura dessas aqui Cara, que legal Eu consegui encontrar A cidade das cavernas profundas, cara Olha só que legal Vai, pula por aqui Tá, vamos apenas pegar umas coisinhas por aqui Nessas coisinhas aqui rapidinho Opa Tem inimigos por aqui Opa Toma, cara E você Toma, cara Toma, cara Toma, cara Vamos ver rapidinho Pega, 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 pega tudo Pega tudo, pega tudo Pega os carvões Aqui temos algumas partes dos discos E aqui temos o fragmento dessas coisas aqui Que eu troco, que eu troco, que eu troco Vou trocar pela, pelo, pelo Esses cascalhos aqui Que legal, cara Eu encontrei a caverna A cidade das cavernas profundas, cara Missão cumprida Missão cumprida, missão cumprida Missão cumprida Mas o principal problema é que eu ainda não Bem, mas o principal problema é que essa estrutura aqui Parece meio pequena, não? Mas depois eu vejo Depois eu vejo Depois eu vejo Primeiramente eu vou Bem, mas depois eu vejo essa estrutura Depois eu vejo essa estrutura Depois eu vejo se essa estrutura aqui é grande ou não Ou será que eu vejo agora por causa do poder criativo Vou usar o poder criativo pra ver se essa estrutura é grande ou não Cara, que legal Eu não acredito que eu achei estrutura, cara Eu finalmente achei essa estrutura Eu achei que seria um pouco difícil Mas foi difícil, sim O modo de esqueleto Toma, cara Ô, você toma Toma, cara Toma Você acaba Você também Fica quieto E você Se destrói Uau, cara Que legal Encontrei a estrutura Só que por favor É que essa estrutura Tá meio misturada com essa estrutura aqui Essa outra estrutura Chamada de Mina Abandonada Mais ou menos Vamos dar uma olhadinha aqui O seu bando de filha Uma égua Ui, esses zumbis Esses esqueletos Esses mobs Tudo, véi Sempre atrapalhando demais Primeiramente vamos usar Entorchar um pouquinho Essa mina abandonada Não trava, não trava, não trava O jogo desgamado Tempo despejado Perfeito Agora que o jogo não buga Eu trava de novo Esse jogo já está passando os limites Agora para me atrapalhar demais Esse jogo parece que nem gosta de textura HD Você vê, a gente Estamos obrigados a remover Essas texturas HDs bonitas Será que tem mais para cá? Eu não quero explorar essa mina abandonada Ui, esse zumbis é abandonada Embaixo dela tem Espera aí Espera um minuto Ah, tem outras partes Das estruturas abandonadas Essas Só deixa eu usar um pouquinho O modo criativo Para dar uma olhadinha rapidinho Isso aqui É bem rapidinho Meu, meu, meu Ferox Ferox Sabe que eu encontrei? A caverna profunda Das cavernas profundas Não, quero dizer Cidade das cavernas profundas Aí, usando o poder do criativo E agora sou apenas Só remover um pouquinho Uns blocos Que eu acho que não preciso Vou precisar Remover apenas O fio, né Por causa que lá em casa Já tem muito fio E vamos tomar essa aqui Essa poção aqui Divisão noturna Primeiramente Lá naquela parte lá Do onde eu tinha encontrado Primeiro Por favor, não buga Jogo, não buga Não buga Ai, não Peguei tudo É o menor do criativo Eu quase não pego Por causa de nada Uau, cara Olha só que legal Deixa eu ver aqui Tem mais baú Uh, aqui tem mais parte Fragmento Uns livros Que eu acho que eu vou precisar Vou abandonar apenas Esse cobrezinho E isso aqui Ui, aqui tem uns outros Blocos de coisas aqui Acho que eu só vou abandonar Uma pedra Perfeito E vamos dar uma olhadinha aqui Acho que essa aqui É uma parte pequena Da estrutura Mas cara Essa estrutura Das cavernas profundas Está misturada Com a caverna Com as minas abandonadas Não? Também dá de perceber? Deixa eu ver aqui Rapidinho Vamos ir nessa direção aqui Essa é a direção correta Que estava indo, né Sim Sim, sim Vamos ver, vamos ver Opa, opa Vamos ver por aqui, ó Então eu vou abrir essa estrutura aqui Uau, cara Que legal Olha só Aqui está a estrutura Que tem o formato De um portal Aqui está a estrutura Que tem o formato De um portal Que todo mundo já tem certeza Que esse aqui deve ser um portal Que vai ter revelações dele Acho que na próxima atualização Atualização 1.20 Atualização que estamos esperando bastante Uau, cara Olha que legal Essa estrutura, cara Que legal Muito, muito, muito legal Essa estrutura Bem, o jogo está demorando um pouquinho Para carregar o mapa Deixa eu ver aqui Uau, cara Olha que linda essa estrutura, véi Muito, muito, muito bonita Bem, o principal problema é que Essa estrutura aqui está Meio que misturada um pouquinho com Muito bonita essa estrutura, véi Que legal Que legal No próximo vídeo talvez Eu prometo muito Explorar essa estrutura, cara Que legal Que legal, cara Que legal Que legal essa estrutura, véi Que legal Bem, mas o principal problema É que essa estrutura está Meio misturada com Com a outra estrutura Que é essa aqui, ó Que é a mina abandonada Bem, a outra coisa bem legal também É que essa estrutura Está misturada com Essa mina abandonada Que legal, cara Mina abandonada misturada Com a cidade das cavernas profundas, cara Que legal, cara Que legal Essa foi a melhor ideia Que Bem, na verdade Respaw, respaw Respaw de geração de mundo Cara, parece que Respaw de geração de mundo Que eu criei aqui Parece que Parece que as duas estruturas Como a estrutura das cavernas profundas E a estrutura Das minas abandonadas Eu acho que decidiram fazer o seguinte Se misturarem Para haver um bioma E uma estrutura só Olha só, até aqui é bem legal, não? Olha só Uma mina abandonada Misturada com a cidade A cidade das cavernas profundas Que legal essa mistura Ah, qual é o jogo? Olha só, 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 qual é o jogo? Bem pessoal, hoje vamos despedir esse episódio de hoje aqui Espero muito que vocês tenham gostado de ver, não se esqueça de deixar o seu like Não se esqueça de clicar no sininho com informações, não se esqueça de compartilhar esse vídeo E também não se esqueça de ir no canal dos meus outros compadres que estarão embaixo Dela descrição Então até mais gente, adiós E no próximo vídeo eu prometo trazer um outro vídeo Mostrando essa estrutura Adiós E no próximo vídeo 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 E no próximo vídeo